Todo mundo igual e o... e o caraca... Que isso? Cara correndo... Caraca... Que merda é essa cara? Competição de Drick E olha lá... Meu carro não faz Drift Eu acho que vou ter que sair cara, porque o carro não faz Drift Que merda é essa cara? O carro não ta... Vou ter que me virar... Vou ter que usar um stick básico de... De jogador aqui cara, porque o carro não tem potência pra fazer Drift Tirel... 747... Que ordem que o carro não faz que significantly tenha que usar... Um... Eu não vou ter que ter que usar... Muito bom... Eu acho que... Eu não vou ter que risco... Eu não vou ter que usar... Eu não vou ter que usar... Tem que ter mais velocidade pra fazer drift Olha o pneu gritando, é bem fiel Bom, acho que a gente ganhou essa, né? Autoconhecimento, competição de drift Mas, ah, errou, errou total Então, vamos partir pra outra Aproveitar essa paradinha aqui, ó De corrida nas montanhas Não, vamos ver isso aqui, ó Isso aqui contra o relógio É uma coisa muito boa também, é Em relação às trilhas sonoras A do Need for Speed Moshu Anted é boa Trips Coroa Saiu do jogo Contra o relógio Racha na estrada Falta maior, falta um pouco, cara, de trilha sonora Que nem tem aqui Esqueci o nome do cara Ele fez a trilha sonora de muito Need for Speed, cara E o cara, pô E o cara, sabe muito, cara Sabe muito, cara Sabe muito Esqueci o nome dele, cara Acho que é Acho que o nome do cara deve ser Alan Wake, cara Alguma coisa assim O cara, o cara é demais, cara O cara é demais Botei a polícia pra comer coelha Ele é boot Não, aí, tipo assim O que eu tô vendo aqui, cara É Muito potencial Muito potencial Só não sei se o multiplayer do jogo Tá bem Fervoroso Tá, comecei Tá com medo Pau, agora vai comer No finalzinho da corrida Espera aí Vamos ver se dá pra bugar aqui Não, não Não é necessário Vamos ver se tem alguns jogadores aí pelo jogo Pelo mapa Tem um aqui que tá parado no meio da estrada Nível 38 Cara, a maioria dos jogos são assim, cara Você vai Beleza Os caras te forçam a jogar online Mas aí tu vai ver, cara Os caras ficam parados Acho que eles compram, sei lá, cara A parada no meio do mapa É Eu tô gravando esse jogo aqui de modo contínuo Não vai ter, é Por exemplo Todo vídeo novo É Fala aí, galera Vamos continuar aqui Não É como se eu estivesse jogando direto Bom, galera Vamos continuar aqui Eu tinha gravado essa corrida E adivinha A gravação não foi completa Porque a memória do pendrive acabou E Eu tinha comentado durante a minha ida Que eu ia botar mais potência no carro E eu botei Botei um pouquinho de potência Essa corrida aqui Eu tinha finalizado ela Já tinha ganhado Mas não tinha gravado Essas merdas vão acontecer sempre O pendrive de 32GB Queimou Caraca É só isso É só isso Ele queimou E Infelizmente Não tive ainda condição De comprar outro Então Vamos continuar aí Esses caras enchem o saco O áudio Eu tava Nesse meio tempo aí Eu tava vendo o áudio Para mim é satisfatório A imagem também Satisfatória Mas o que me desanima muito Quando bota no YouTube É que fica tudo cagado Tudo zoado E Tipo Eu não faço nada de diferente Do que As outras pessoas usam E também Não vem me dizer Deve ser por causa Talvez seja Por causa do Renderizador Alguma coisa que ele bota No arquivo Que não perde Não perde imagem Mas Isso não explica O fato Do vídeo ficar feio Do vídeo ficar feio Eu cheguei até a botar Imagem cru Gravada no GeForce XB Gravada na Na placa de captura Crua mesmo Crua Sem nenhuma edição E ficava feio Enquanto isso Eu vejo canais Botando Vídeos aí no YouTube E não fica Com a imagem ruim Eu não sei o que eles usam Mas Pô cara Eu acho que Isso não explica Porque Eu pensei uma coisa Você assistindo Depois de gravar Uma coisa Mas quando tu bota No YouTube Fica feio Eu não sei Qual é a mágica Qual é a manha Que eles usam No look Que eles usam Pra imagem ficar Na moral Mas Infelizmente É isso aí Ganhamos a corrida Primeiro lugar sempre Primeiro lugar sempre É Pô cara Vamos pra próxima corrida aí Caraca A menina Tá chorando Vamos ver as mensagens Encontrei Encontra a galera Na lanchonete Vamos lá Pra lanchonete Encontrar Encontrar a galera E eu acho Que eu vou ter que Finalizar a gravação Porque a menininha Tá chorando A priminha É Acho que eu vou Finalizar a gravação Aqui E esperar ela parar De chorar Um... Um... Ela é mecânica. Tem que expressar sua opinião. Você precisa de uma certa finesse para segurar essa ponta, ou a honra, com a pressão. É tudo sobre acessar a ponta. A minha direita ou a minha direita? Você nunca é. Olha, eu entendo. Águas e orangas, sabe? Ah... Você sabe, a Robyn aqui, ela tem a classe. Ela tem essa mão forte. A espécie? Ele está chando na e-brake como uma adolescente, fresh out of driver's head. Vamos lá, ele não é tão ruim, Manu. É apenas uma boa coisa que o homem seu velho tem os cobertos, é tudo que eu estou dizendo. Olha, nós estávamos muito conversando. Eu estou fora. E quando isso foi um problema? É um problema. Nós estamos estando aqui ebrando sobre isso e não estamos realmente lá fazendo isso. Olha, estou colocando um pouco de algo. Nada concreto ainda, mas... Você já teve o suficiente zen? Você precisa de um pouco de caos brilhante. Legal. Eu vou te dar um abraço. Depois. Falamos de Drift. Sempre a cabeça da curva, aquela garota. É, a coisa só acontece quando ela está aqui, sabe? Entende? De qualquer forma. Você deve provar a sua mão de bebê com a Ventura Basset. Eu vou te chamar. Cara, eu acho que os atores desse jogo devem ter ficado muito bolados. Não estão comendo nada, não estão bebendo nada. É, isso aqui é que nem o Need for Speed. Uh... Besides the champ. Hey! Yo! What's up? I'm cruising Royal Park. Que nem o Need for Speed Underground. Que tem as mensagens que você vai fazendo as corridas. As mensagens não chegando. Tem uma corrida aqui pra gente fazer. E a gente vai pra lá. Tem esse teletransporte aí. Que vai ajudar a economizar tempo no canal. Os vídeos. E tá bacana. E agora a gente tá no início. Deixa eu ver aqui. Vamos explorar aqui o menu aqui. Desafios diários. Papaleguas. Papaleguas. Dança em evento. De corrida. Espontânea. Três vezes seguidas. Jogo em equipe. Speed List. Desafios. Então. Vamos ver aqui. Jornada. Detalhes do piloto. Item. Canaliza seu explorador urbano exterior para descobrir detalhes por toda a aventura bay. Tem o Mitsubishi Lancer Evolution. Puxa. Tá. É o que eu já esperava já. Tem uma barra de porcentagem de eventos. De carreira. Isso é bom. Ok. Por favor. Tem turbo o carro. Só não tem nitro. Tão vento. Tem turbo o carro. Só não tem nitro. Só não tem nitro. Pô, na hora que eu fui tunar o carro, cara, eu fui lá na intenção de comprar o nitro, mas eu comprei tudo e esqueci do nitro. Quando eu terminei eu falei, ah, não acredito que eu esqueci do nitro, cara. O nitro é bom pra, que nem, ganhar a velocidade rápida. Não deu pra fazer, que merda. Grifte com os policiais. Consegui? Caraca, que merda, que cagada, cara. Na mosca. Rap, dança dos pedais. Customização, fora da lei. Cadê os policiais? Tá, vamos ver o que tem no mapa pra fazer. Desafios diários. Vença três vezes, corridas espontâneas. Ward. Esse aqui tem a opção de correr contra jogadores. Não, nem sei se é isso aqui. Não, vamos na garagem. Instalar o nitro. Tá ligado? Caraca. Já lá. Tá, vamos fazer essa corrida aqui. Depois a gente vai na garagem. Mas o carro tá acelerando, tá andando muito, cara. Cara, uma coisa... Ih, ó. Ó, tá. Esse aqui era... Eu pensei que era... O maluco da corrida. Mas ainda bem que não é... Burt. É o Spurt. Cara, uma coisa que fizeram... Foi um hype muito grande quando esse jogo lançou. Foi... Eu vi uma notícia, acho que foi no UAU. Que dizia que o jogo era tão real, mas tão real. Que não dava nem pra comparar com a... Que dava pra comparar com a... Vida real. A mesma coisa foi o meu colega lá na escola. O Rios Ué. Falei... Caraca, quando o meu vídeo de For Speed aqui lançaram. Solid For Speed. Aí eu falei assim... Ah, eu vi. Aí ele... Cara, que bicho. Aquele jogo ali era tão real, mas tão real. Que não dá nem pra... Que dá pra comparar com a vida real, cara. Aí eu fiquei assim... É mesmo. Aí eu fui ver na internet. Aí eu vi realmente as fotos do jogo é realística. O jogo... Era bem realístico mesmo. Muita coisa. Bem realística. Aí, pô, beleza. Mas aí, em pleno 2020, 5 anos depois do lançamento do jogo, tá eu aqui jogando. Não vejo nada... Não vejo nada demais, assim. É só um jogo, cara. Aí o pessoal fica... Que nem GTA... GTA 5... Modo... Mod de realismo. Vida real. Cara... Pô, cara. Eu não entendo por que... Ficar a tentar comparar um jogo com vida real, cara. Não tem como. E detalhe... E a vida real dos caras é... Chão molhado. Não é... Por exemplo... Mecânica... Física... Não. O... Vida real dos caras é... É mod de iluminação... Reflexo... E... Chão molhado. Praticamente. Chuva. Chuva. Tá bom. Agora a gente vai lá... Agora a gente vai lá... Tá bom.